fala aí galeria beleza mais vida que de emergência e 4 mod são paulo e cara faz é tempo em que eu não trago emergência 4 aqui para o canal atendendo a vários pedidos na velha já tem ocorrência aqui a conhece o que a ocorrência médica beleza bem só colocar o policiamento cá também então atendendo a pedidos ainda velho a galera tá pedindo a minha gc4 de volta bom então vamos lá vou ver se eu lembro da cara como é que joga ainda tem tempo em e tem meses que no jogo bom então não esquece pessoal largo dando like aí tá saber que vocês estão curtindo aí a fazer nossa base e móvel aqui a viatura de usa se estou ligado na manhã pode fazer eu não lembro se dá para ele pegar a maca sozinho cara acho que não então eu parei de trazer o emergência porque estava com poucas views já né velho não estava dando muito certo né velho mas se se voltar a bombar aí os vídeos de novo eu volto a fazer a série aí o que a nossa base de amóvel para fora né velho fazer aquela presença extensiva aqui na área bom beleza vamos espalhar a polícia aí né velho não dá para os caras fazer ronda né velho então vamos deixar aí um ponto estratégico aí do mapa da cidade fica aqui cara vai botar um rp aqui eu acho que tá de boa como é que tá a vítima ok a maca cara pega a maca ae 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 bom tem duas viaturas a cá eu vou deixar essa viatura do lado de cá fica aqui acompanha o deslocamento aí da viatura ae da saudade mano de jogar também ae 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 opa 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 a ocorrência incêndio curto-circuito ae 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 Cara, vocês três vão fazendo alguma coisa aí, pega o extintor, ajuda a controlar esse fogo aqui, enquanto os bombeiros não chegam, né, velho. Legabitonas. Você aqui, cara. Colocar o policial pra atrapalhar, né, mano. Vai dar uma de bombeiro aí. Controla aqui, cara, vai. Apagou. Ajuda ali, mano, vai. Aqui ele tá com fumaça aí. Bom, nós vamos lá para essa viatura. Tá, depois a gente dá uma olhada aí, pessoal. Alerta animal. Polícia ambiental vem. Pô, já vai dar ruim, né, velho. Vai, mano, aterra logo nesse bicho. Não tem outro jeito, né, velho. Beleza. Polícia ambiental eu vou deixar aqui mesmo, cara. Eu vou levar pra base, não. Deixei eles aí no cantinho de boas. Beleza. Vamos ver como é que tá o incêndio. Tá, não tem jeito, cara. Eu vou ter que pedir outra unidade aí que tenha EPI. Bota os bombeiros com EPI aqui pra poder adentrar o Fred aí. Poder fazer apagar o incêndio lá dentro, né, cara? Opa, roubo de carteira, roubo de carteira. Cara, tem uma viatura aqui perto, cadê? Nossa, mano. A viatura tava aqui do lado, cara. Joelha, mina. Vai, 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 vai. Muito cara de pau, né, velho. Na frente da polícia. Ih, acidente de trânsito, cara. Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. Não, cara, entra. O incêndio por enquanto tá controlado. Depois a gente volta pra ele, cara. Vamos focar aqui no acidente de trânsito. Cadê a Usa? Pegar duas viaturas aí dos bombas. Nós vamos deslocando aí pro local. Eu já vou adiantando logo pegar dois guinches também. Beleza. Eu já vou adiantando logo pegar dois guinches. Vai, cara. Vai naquela vítima ali. Boa. Agora sim. Bom, aqui tá tranquilo por enquanto. Vamos voltar pro incêndio. Vocês descem o TEP aí. Peguem o extintor aí. Entra lá. Vamos apagar logo esse copo de incêndio. Nossa, explosão. Vamos mandar logo vocês aqui. Nossa, ferrou, velho. Pegar um autobomba. Vamos bem pra cá. Um incêndio controlado. Beleza, rapaziada. Vamos lá. Vamos dar apoio na outra ocorrência aí. Bora. Três viaturas aqui no local. Bom, acidente de trânsito por enquanto tá controlado, pessoal. Então, na vez eu preciso ter pressa lá, né, velho. Vamos focar aqui no incêndio, porque se espalhar, fodeu. Olha aí. Olha aí. Cadê a outra viatura, mano? Aqui, beleza. Bom, acho que tá controlado aqui, né, cara? Não vou nem pedir policiamento aqui no local, não. Vamos ver o acidente de trânsito. Bom, pessoal, tá praticamente controlado aqui. Fazer logo o resgate aí, vai. Vai, mano. Pode ir embora. Vamos logo liberar a vi aqui. Vamos. Pega a maca. Beleza, resolvido. Falha a técnica de barreira. Acho que é você. Aviso de bomba. Nossa, ferrou, mano. Vai explodir. Ainda bem que os bombeiros estão aqui do lado, né, cara? Puta, um maluco armado ali. Caraca. Caraca, temos vítimas aqui. Nossa, velho. Peraí que deu ruim, velho. Chegou vários ocorridos ao mesmo tempo aí. Vamos reorganizar aqui a parada, vai. Entra, mano. Vem logo. Vem, vem, vem. Vai embora, cara. Precisa mais de você aqui. Vai, viatrô. Prenda logo esse cara, vai. Mas tem várias ocorrências aí ao mesmo tempo. Caraca. Ah, tá de brincadeira, né, mano? Puta, bombeiros feridos. Deu merda, mano. Mano, temos sido feridos. Quer dizer, tudo é só ocorrência aqui, né, velho. Avisa de bomba, falha técnica. Vamos resolver logo isso aqui, vai. Menos uma ocorrência. O que certo é logo isso aí, cara, vai. Vai que deu ruim. Pra variar, né, pessoal? É emergência. Ah, filho da mãe, mano. Nada ruim que eu não possa piorar, né, cara? Mano, vai embora, vai. Porque eu não tô fazendo nada, vai embora. O Serra tá ferido mesmo. Vai embora, cara, vai, vai. Subiu pra seis, cara. Tem mais um ferido aqui, ó. Outro bombeiro ali. Beleza. Como é que tá essa mulher? Já pode levar. Tá, vamos começar a diminuir aqui, pessoal. Tranquilo. Leva logo, seu vagabundo, vai. Tem que socorrer, né, mano? Infelizmente, aí. Putz, ainda deu incêndio, cara. E o que é que rolou aqui? Caraca, eu não tinha visto essa ocorrência, velho. Vândalos. Ah, mano, essa aí... Vou comprar o águia. Essa eu não tinha visto, velho. Tem viatura aqui perto, cara? Lá vai o águia com a água ali. Eu não tinha visto essa ocorrência, cara. Fiquei entertido ali. Cadê o cara que tá tocando fogo em tudo, velho? Enfim, pessoal. Vamos começar logo a liberar aqui, vai. Os bombas já estão bem. Será que cabe dois? Não, só cabe um. Vamos precisar de um resgate aqui. Ficou um bombeiro esquecido. Vai na aeronave, mano. Entra aí. Beleza, resolvido aqui. Vai, mano. Sai daí. Pelo amor de Deus. Ainda temos quatro vítimas. Voltando às orígens, né, pessoal? E aí Se não deres uma notícia aqui, É um MG squad. Se não deres uma notícia aqui, Vem arguer de novo, joga ali, ah o cara ta ali velho, esse filho da mãe que ta tocando fogo em tudo velho, deixa o usa fechando a rua aqui, esse corno ai mano, leva logo Vamos comprar, vem logo pra cá Boa Cara ta muito quieto aqui, os bombeiros já ta passando mal, isso aqui eu não vou controlar não, senão o vídeo vai ficar muito longo velho Só correr se eu vou deixar, infelizmente não vi né velho Olha aqui tem mais uma, ah ta do outro lado ali ó Vou finalizar por aqui pessoal, pelo menos ó, todas as ocorrências tirando dessa dos vândalos né velho, ta bom demais Vamos só terminar esse atendimento aqui Eita mano, o cara ta mal, nossa senhora O cara tava mal hein Hehehe Tá, manda eles aqui pro incêndio, vem pra cá mano, vamos interditar a rua ai Como é que ta o cara ai Pode levar Beleza Bom pessoal, é isso ai Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido ai De volta ai o MGC4 Até o próximo Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau.